Oi, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu decidi vir mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra mim de presente de aniversário. Todo ano, geralmente, vocês sabem que em novembro, né, é o aniversário, dia 10, eu sempre dou um jeito de comprar alguma coisa que eu queria muito. Esse ano não foi diferente, mas esse ano eu foquei em comprar alguns acessórios tecnológicos, alguma coisa que eu tava querendo bastante. E aí, gente, eu peguei, então, o iPad, os AirPods Pro, peguei também um AirTag e a caneta da Apple pra usar com o iPad. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos itens, enquanto eu tô falando também vai rolar aí pra vocês o unboxing dos produtos pra vocês verem como que eles vieram embalados. E aí eu vou mostrar pra vocês cada um desses itens com mais detalhes. Avisando, então, gente, que eu comprei todos esses produtos pela Fixme. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o contato deles, tá bom? Pra vocês conferirem. Eles têm o melhor preço do mercado pra venda de produtos da Apple. São todos produtos originais, tá, gente? Muitas vezes, quando eu gravo os vídeos falando da Fixme, porque eu já comprei muitas vezes com eles e eu sempre mostro aqui pra vocês, meu iPhone eu comprei com eles, o meu MacBook também, vocês sempre ficam em dúvida se os produtos são originais. E sim, os produtos são originais. Tem garantia também da Apple os novos que você compra de um ano. Isso você pode conferir. Assim que você abre ali o produto, você já vê que a garantia tem ali de um período de um ano, que é a garantia que a própria Apple dá. Eles também vendem aparelhos semi-novos. Eles também trabalham com conserto de aparelhos, tá? Então se você estiver precisando arrumar um relógio, um iPhone, qualquer coisa do tipo, você pode entrar em contato com eles e fazer um orçamento. Garanto pra vocês que eles têm o melhor preço, então vocês podem mandar mensagem. Eles entregam pro Brasil todo. E eles têm uma unidade fixa em São Paulo e também em Engenheiro Coelho, que é aqui próximo da região de Campinas, tá? Então quem for de São Paulo consegue retirar o produto já com eles diretamente, ou quem precisar, eles fazem o envio pro resto do Brasil. O primeiro produto que eu peguei com eles, então, que é o primeiro produto que eu queria mostrar pra vocês, é o iPad Air 4. Eu vou deixar aí rodando pra vocês, então, o unboxing desse produto. Eu vou deixar aí rodando pra vocês o unboxing dele, pra vocês verem mais detalhes. Mas vem, então, o iPad, como sempre naquela caixa da Apple, também, então, o carregador, que eu fiquei bem surpresa que o carregador dele é diferente, tá? Eu vou mostrar pra vocês, mas o carregador dele não é o que a gente tá acostumado. E o porquê que eu escolhi esse modelo aqui? Anteriormente, eu tinha um iPad de sexta geração. Ele já era permitido você usar a caneta da Apple, mas eu queria muito um novo, eu queria dar uma alterada, porque o meu ainda era aquela tela que era maior, aqui os cantos, né? Esse daqui, a tela é bem mais delicada aqui dos lados. Ele já era um pouco inferior o processador, ele já não tinha tantas melhorias, a câmera também não era tão boa. Eu gostei muito porque, hoje em dia, né, a gente trabalha bastante fazendo reuniões, enfim, online, e a câmera dele é bem melhor. E é muito legal fazer reunião com ele, porque a pessoa parece que tá em tamanho real, assim. E aí eu escolhi o iPad 4. Eu queria bastante esse modelo aqui, por quê, gente? Tem vários modelos agora. Tem modelos do iPad agora, que é praticamente como se fosse um Mac, é um computador de tantos processamentos e de tanta velocidade e possibilidades que você tem. Inclusive, tem um teclado que você pode comprar pra usar e vira praticamente um computador, né? Mas como eu já tenho um Mac, eu queria o iPad mais mesmo, os específicos. Então eu gosto muito do iPad pra usar pra fazer desenhos, pra usar caso eu precise fazer capa de vídeos, porque você pode usar a caneta, então dá pra você fazer detalhes. Eu também gosto bastante pra isso que eu falei pra vocês, pra fazer reunião, chamada de vídeo. Ele é muito legal, muito interessante, porque não é tão pequeno quanto o celular, mas também você não tem que ficar parado, igual o computador, dá pra você usar normal. Também gosto também por causa da questão de organização. Eu amo a agenda, pelo aqui, pelo iPad, porque você pode simplesmente colocar ele assim, parado na mesa, e você consegue ter um controle da sua agenda. É legal também porque eu trabalho muito fora, eu saio bastante pra trabalhar, pra trabalhar num café ou em algum lugar, e ele é muito mais prático de levar do que um notebook. Então aqui eu ainda assim consigo responder meus e-mails, eu ainda consigo até editar algum vídeo que eu precise, fazer uma capa, fazer questão da agenda, reunião, tudo pelo iPad. Então ele é ótimo nesse sentido, eu gosto muito mesmo. Esse daqui, gente, eu comprei com 256 dicas de memória. Eu vou mostrar mais detalhes dele aí pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Ele é assim, eu comprei nesse rosê. Fix Me tem todas as cores disponíveis. Eu gosto muito desse tom, eu acho que é um tom bonito, tá um rosê meio dourado também. Aqui do lado, então, ele é assim. Aqui do lado, então, ele tem esse botão de volume. Aqui em cima, ele tem um botão que eu achei super legal, que ele tem o Touch ID aqui em cima. Então, quando você quer liberar, é só você colocar o dedo aqui, e ele libera o Touch ID. Achei muito interessante. Acho aqui, então, ele tem todas as saídas, os microfones, e enfim, ela que foi uma das coisas que eu mais gostei, que já é bem maior do que a tela do anterior que eu tinha. Eu amei esse tamanho de iPad, eu achei ele ideal pra isso que eu falei pra vocês, ele é perfeito, que ele já é maior do que eu tinha anteriormente. Então, é mais legal pra você assistir séries, assistir vídeos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gosto bastante é ainda da possibilidade de você ainda ter um dispositivo menor, tá? Que não é o tamanho de uma tela de um computador. Ele cabe na maioria das minhas bolsas, dá pra eu levar pros lugares sem ficar com um trambolho enorme assim na mão. Outra coisa interessante, gente, é que ele é bem fininho, tá? Ele é super fino, eu gostei muito disso. Aí, gente, vocês vão ver o unboxing aí também. Eu comprei a caneta, essa daí é a Apple Pencil de segunda geração. O anterior que eu tinha, então, que é o iPad de sexta geração, ele utilizava a caneta de primeira geração. Os novos agora utilizam essa caneta aqui, que é a Apple Pencil de segunda geração. Ela é bem diferente da outra, porque ela carrega de uma forma diferente. Quando ela chegou, eu até fiquei, Ai, meu Deus, cadê o carregador? Porque não tinha. Só que ela não tem, gente, carregador. Ela carrega literalmente por indução, então você vai colocar aqui e ela trava no iPad, tá vendo? Eu achei isso super interessante e, tipo, é bem travado mesmo. Não tem perigo de cair, gente, porque ela gruda muito forte. Já teve vezes de eu estar usando o iPad assim e aqui, colocar assim, sabe? E ela vira, ó, tá vendo? E ela vira sozinha e encaixar de tão forte que é o ímã que tem aqui. Essa forma dela carregar por indução eu achei maravilhosa. Foi a melhor coisa de verdade. Por quê, gente? A outra, a caneta, eu tinha muita tendência a não carregar, tá? Então, às vezes, eu ia usar ela e não dava pra usar porque eu esquecia de carregar simplesmente. São muitas coisas, a gente acaba esquecendo, às vezes, de carregar a caneta. E eu gostei muito, muito mesmo, porque isso daqui faz com que ela nunca fique sem material. Ela é tão forte que, às vezes, eu fico até com dificuldade pra puxar. Ela tá sempre, ó, agora ela tá com 95% de bateria porque eu sempre deixo ela aqui grudada nele, entendeu? Perfeito, ela nunca fica sem bateria. Eu nunca tive que passar pela situação que eu passava com outro iPad de, às vezes, eu precisar usar a caneta e eu ter que carregar primeiro. Outra coisa que eu gostei também é que o carregamento, então, não é feito mais por aqui porque a outra tinha como você carregar no próprio iPad, né? mas, às vezes, você queria carregar o iPad e tava ocupado. Isso daqui é a melhor coisa porque, tipo, você simplesmente usa, deixa aqui, coloca carregando a caneta, é perfeito, tá? A caneta, então, como eu falei pra vocês, ela é muito confortável pra uso também. Eu achei ela até mais confortável que a outra porque a outra era mais lisa e ela tem uma pegada mais macia. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o carregador desse iPad porque, às vezes, pode ser que seja algo que você não saiba, tá? Mas ele veio, gente, com o cabo normal e com esse carregador. Esse carregador aqui, ele veio com as duas entradas com USB-C, tá vendo? Tanto a que conecta na fonte quanto a que conecta na tomada. É diferente de um carregador de iPhone que vai ter uma fonte pra carregar no iPhone e a outra na tomada. Isso daqui é como se fosse um carregador do Mac, sabe? Que é aqueles dois a ponta dos dois igual. Gostei bastante mas é algo que a gente tem que ficar sabendo é algo importante a gente saber então se você for pra algum lugar se você for viajar alguma coisa assim você tem que levar esse daqui extra não só um carregador de um iPhone mas eu achei muito legal que eu achei que o carregamento é muito mais rápido do que o anterior que eu tinha. É legal que como eu tinha o anterior, né, gente de sexta geração eu consigo fazer bastante comparação e esse daqui eu achei muito interessante que o outro eu lembro que às vezes eu usava um curto período do dia eu já tinha que carregar ele e esse daqui não tipo, são poucas vezes na verdade até que eu já carreguei ele então ele dura bastante a bateria e eu tô usando muito então eu fiquei muito feliz com isso. Outro item que eu comprei esse que me surpreendeu demais, assim de uma maneira muito, muito, muito positiva mesmo foi os novos AirPods na verdade esse daqui que é o AirPods Pro esse fone é simplesmente o melhor fone que eu já usei na vida ele vem aí, ó com essa essa entrada diferente de colocar na orelha tá vendo? Então ele encaixa muito certinho na orelha mesmo outra coisa legal que vocês vão ver aí no unboxing é que ele veio com outros adaptadores esse daqui, gente o que veio com ele eu não sei se a minha orelha é um tamanho média né tamanho normal que encaixou perfeito mas aí vem o menorzinho e vem o maior então eu acho que se você tem a orelha um pouco maior ou se você tem a orelha um pouco menor vai encaixar perfeito pra sua orelha eu queria muito comprar os AirPods Pro, gente porque também eu tinha os AirPods de primeira geração eu tinha eu já tinha ele acho que uns 3 anos já tinha bastante tempo e eu amo os AirPods, gente eu acho super prático é muito, muito fácil de usar sempre gostei muito e eu uso demais como eu trabalho muito com edição de vídeo direto eu tô fora de casa editando vídeo e às vezes eu tô aqui em casa editando e aí, por exemplo às vezes meu namorado quer assistir uma TV ou às vezes eu tô no quarto e tem alguém falando no telefone então colocar os AirPods pra mim é a melhor coisa porque dificilmente eu tô falando pelo fone mas eu tô sempre ouvindo alguma coisa e assim, gente quando eu comprei o AirPods Pro na verdade eu achei que ele não ia ter uma diferença tão grande pra os fones normais os AirPods normais que eu já tinha antes eu tinha de primeira geração eu achei que ia ser um fone mas gente sério vocês não estão entendendo esse fone é maravilhoso ele é perfeito tem um isolamento acústico da sua região em volta que você simplesmente não consegue ouvir outra pessoa falando vamos lá pra começar assim ele tem várias funções quando eu coloquei ele pela primeira vez eu fiquei maravilhada porque assim que você coloca na verdade tipo, os dois fones você automaticamente você é que vocês vão saber lógico você já começa a ouvir sua voz dentro da cabeça porque ele realmente é como se você estivesse colocando protetor auricular sabe só que a diferença provavelmente eu estou falando até mais alto é que você não escuta muito o que tem em volta e isso é ótimo e eu amei isso demais porque pra você estar trabalhando num café você estar trabalhando em algum lugar que eu faço muito às vezes tem muito barulho e interferência em volta então o fato de você ter um fone que ele vai tirar o som que tem em volta é maravilhoso mas o legal gente é que ele tem funções porque eu fiquei preocupada eu falei nossa e se às vezes eu estiver num lugar que eu precisar eu ouvir o que tem em volta eu vou ter que ficar tirando o fone toda hora mas não ele tem várias funções diferentes que você controla pelo próprio celular mesmo as qualidades do fone então você consegue tanto colocar ouvindo o que tem em volta como você tirar o som que tem em volta isso eu achei muito legal então se você está num lugar que você ainda assim quer estar com o fone mas ouvindo as pessoas é só você colocar nessa função mas se você está num lugar que você quer excluir o ambiente de volta e só ouvir o que está no fone é muito melhor porque daí você pode colocar essa opção também outra coisa super legal gente é que o som dele é muito bom muito muito bom mesmo assim eu coloquei as minhas músicas preferidas assim no fone parece você estar ouvindo a música dentro da sua cabeça mas é legal que por você poder tirar o som que está à sua volta você não precisa ouvir com um volume tão alto né porque com um volume médio ali dele pra mim já parece que está super alto porque ele tira o som à volta então você não tem interferência do volume pra vocês eu comprei recentemente pela fixme o fone então ainda tem muitas coisas legais que eu preciso aprender pra usar enfim mais pra frente se vocês quiserem eu posso fazer até uma resenha específica do fone porque assim ele é sensacional gente maravilhoso mesmo vale cada centavo outra coisa super interessante gente eu tenho essa bateria MagSafe né e dá pra você comprar pra colocar por exemplo na mesinha assim uma bateria é que o fone também tem carregamento por indução tá então se você quiser você pode simplesmente conectar assim e ele começa a carregar ele tem a luzinha aqui de carregamento então eu achei isso super legal também porque essa bateria carrega tanto no celular como ela pode carregar o fone e você pode ter um aquelas pode ter aquelas tipos de bateria que você coloca aqui por indução e você só coloca o fone em cima e já vai estar carregando então não precisa ir lá e conectar com o carro outro item que eu também comprei eu tava bem animada gente como vocês podem perceber eu fui comprando itens né eu comprei também então as AirTags na verdade eu comprei essa AirTag aqui essa coisinha aqui que pra quem não conhece é o localizador da Apple tá como que funciona isso aqui gente isso daqui você pode colocar na sua mochila você pode colocar dentro num chaveiro você pode colocar até pendurado em bichinhos essa função eu achei genial eu tenho um gato que ele não tem acesso à rua de jeito nenhum mas a gente tem muito medo de acontecer alguma coisa assim dá pra você colocar inclusive na coleira pra você deixar pendurado a AirTag a AirTag funciona como gente? você vai usar ela pelo seu celular e aí você vai usar o aplicativo buscar mesmo e aqui dentro do aplicativo buscar você consegue localizar onde ela tá genial eu comprei ela gente na verdade eu quero usar ela no chaveiro na chave do meu carro pode usar claro um chaveiro próprio pra colocar ela ou você pode usar esses tipos aqui de cases você pode colocar numa mochila você pode amarrar onde você quiser fazendo isso você consegue aqui no buscar localizar onde que tá essa AirTag e outra coisa super interessante também é que ela faz barulho isso eu achei super legal porque pra bolsa pra chave do carro por exemplo é muito legal às vezes eu vou esquecer a chave aqui dentro da minha própria casa então pra você localizar é um pouco complicado mas aí você coloca por exemplo o nome que você quer eu coloquei chaves Shirley e aí tá aparecendo aí a chavezinha tá vendo é legal que você também consegue especificar o que é o item então você pode ter várias AirTags diferentes uma pra cada cachorro você pode reproduzir o som aí ela fica reproduzindo som até você pegar nela ou então você parar a busca aqui como prometido então eu vou mostrar pra vocês mais detalhes dos aparelhos esse daqui então é o iPad eu já coloquei aqui uma película tá que a própria fixme me entregou que é muito importante a gente ter certo mostrando pra vocês então o Touch ID é aqui e assim você desbloqueia a tela a tela então é desse tamanho eu achei um tamanho muito muito bom mesmo achei super prático também aqui você consegue colocar itens embaixo achei a tela ótima mesmo pra vocês terem uma ideia comparação aqui esse daqui esse daqui é o iPhone 12 Pro Max tá pra vocês terem uma comparação então de tamanho tá vendo ó é como se fosse três né dá pra pôr mais um aqui e um aqui aqui mostrando mais detalhes pra vocês então aqui dos lados é assim tá vendo aqui do outro lado ele é assim desse lado aqui ele é liso e do outro lado ele tem uns botões de volume atrás então ele tem a câmera e é assim que é aqui atrás eu acho lindo gente de verdade eu vou comprar claro uma case pra colocar ele mas pra mim eu deixava ele assim mas é que dá medo de quebrar né aqui embaixo ele tem esse detalhe aqui tá escrito iPad aqui em cima ele tem mais isso daqui que eu acho que são saídas de som também e aqui ele tem um botão de touch ID aqui então tem mais essas saídas e pra colocar o cabo vou mostrar pra vocês também a câmera dele frontal tá ó eu acho bem legal a câmera aqui mostrando a visão da câmera pra vocês eu acho que a resolução da câmera é muito melhor do que as dos anteriores tá vendo ó de verdade acho que a diferença é absurda e essa daqui é a câmera frontal também acho que é muito muito melhor do que a câmera do anterior é muito bom porque pra chamadas de vídeo esse tipo de coisa fica sensacional e inclusive dá pra você tirar foto com ele tranquilamente dá pra você usar nesse sentido o que eu acho muito legal fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa aqui nesse tamanho é muito melhor então é a caneta aqui tá escrito pencil ela tem esse lado aqui mais reto tá vendo ela é arredondada mas esse lado que é o lado que gruda no iPad já é mais reto aqui então é a ponta da caneta essas ponteiras você pode trocar comprar outras enfim amei esse detalhe que eu falei pra vocês eu também acho ela bem mais macia na pegada e aqui é isso tá vendo isso aqui gente pra grudar é muito fácil quando chega mais ou menos aqui ele já gruda e não sai tá é assim impossível de tirar isso daqui depois se você tipo não quiser óbvio é muito muito legal isso aqui e ela já fica carregando tá vendo ó quando eu clicar vocês vão ver que vai aparecer aqui ó ó tá vendo apple pencil outro produto então que eu comprei que é os airpods maravilhoso melhor compra de todas ele é assim então a caixinha dele é diferente a outra que eu tinha ela era mais retangular tá essa daqui é assim então tem um indicador de luz quando tá carregando aqui como eu falei pra vocês ele pode ser carregado por indução tá vendo você encaixa aqui e ele tá carregando vermelho é quando tá carregando a caixa e verde é quando terminou de carregar aqui são os fones então eles são assim o médio pra mim deu perfeito pra orelha tá ficou perfeito mesmo nem testei os outros pra ser sincera as airtags também mostrando pra vocês a airtags eu coloquei ela nessa casezinha aqui mas ela é assim gente ó ela é bem levinha tá muito leve mesmo perfeita também pra você colocar no bichinho se você quiser colocar numa coleira não acredito que vai incomodar viu esses os itens então que eu dei um jeito aí de garantir pro meu aniversário eu fiquei muito feliz gente e como eu disse pra vocês reiterando todos os produtos que eu compro da Apple são da Fixme tá é uma loja sensacional gente e os meninos também são super atenciosos então eles vão te ajudar eles vão fazer um orçamento legal pra você também se você também tiver quebrado alguma coisa eles também te ajudam a consertar como eu disse pra vocês eles tem loja fixa em São Paulo e também em Engenheiro Coelho no Nasp eles trabalham com todos os itens da Apple tá gente então se vocês estão procurando MagSafe bateria iPad Macbook iPhone todos os itens que vocês quiserem eles tem trabalham com seminovos o que é muito legal às vezes você quer comprar algum produto que seja usado e você pode comprar com eles tem garantia também tá bom o que é muito importante então todos esses produtos aqui que eu comprei como são novos eu tenho ainda garantia de um ano pela Apple eles entregam pro Brasil todo como eu disse pra vocês e eu espero que vocês gostem bastante também se entrar em contato com eles pode falar que foi indicação minha que ainda ganhou um brinde super legal é isso então espero que vocês tenham gostado eu queria mostrar esses novos aparelhos da Apple porque eu sei que tanto eu quanto vocês gostam muito dessas coisas de tecnologia eu amo gente de verdade eu acho muito interessante muito legal e espero que vocês tenham gostado do vídeo então até o próximo tchau tchau tchau